Barcelona, 8 de março de 2017. Tudo foi histórico, tudo foi imenso, de dimensões jamais vistas. Nunca haviam revertido um 4x0 em um mata-mata de Liga dos Campeões. Há mais de mil jogos, o PSG não perdia por cinco gols de diferença. A história foi escrita com o roteiro de Neymar, a assinatura de Sérgio Roberto e a imagem, a imagem de Santiago Garcês. Mexicano, vivendo há 17 anos em Barcelona, torcedor e fotógrafo do clube, Santi estava onde todo torcedor do Barça queria estar, a poucos metros do maior momento já vivido pelo Camp Nou em seus 60 anos de história. Mas mais do que estar onde todos queriam, ele estava trabalhando e tinha um dever a cumprir. Registrar o feito histórico da equipe Azugrená já seria fechar a noite com a sensação de felicidade plena, mas como aquela não era uma noite qualquer, o registro foi além. A foto mais famosa de Messi, a Mona Lisa do Camp Nou, o rei e seus súditos. Na Cataluña, terra de João Miró, Salvador Dalí ou Antônio Galdi, a maior obra de arte deste século é de Santiago Garcês. Um instante, um clique, uma única imagem que representa um dos momentos mais emocionantes da história do futebol e que representa tudo. A foto vai estar ligada à virada, à virada, à fotografia, Léo a foto, Léo a virada, é tudo um triângulo. Sérgio Roberto, a foto também. Nesta foto só tem Léo de jogador, mas está todo o Barça. Momentos depois de tirar a foto, ela se espalhou por redes sociais. Primeiro as do clube e depois ganhou o mundo. Apenas nos perfis do Barcelona, a fotografia foi vista mais de 110 milhões de vezes em 10 dias. É como se toda a população da Espanha e da França tivessem visto a foto. Lembrando, apenas nas redes sociais do Barcelona não fazem parte dessa conta as visualizações em sites, jornais e demais reproduções em mídias digitais que não são do clube. Resumindo, todo o planeta viu a loucura de Messi. O gol de Sérgio Roberto com quase 100 mil pessoas no Camp Nou. A euforia do argentino. O momento impossível. Tudo isso contribuiu para a foto perfeita. Mas até Santiago Garcés precisou se segurar por alguns momentos para conseguir trabalhar. e também entrar para a história. Foi uma euforia coletiva. Todo mundo se abraçando, se beijando. Na hora que eu tentava tirar a foto, tinha uma pessoa me abraçando e me deu um beijo. Quando o Messi desceu, eu virei e também abracei os desconhecidos. Era incrível. Uma euforia que ultrapassou tudo. Messi não foi o protagonista daquela noite. Incômodo entre os franceses, teve no pênalti cobrado no início do segundo tempo o seu único momento de destaque na partida. Sempre frio e quieto, explodiu como nunca se havia visto em uma virada jamais acontecida, em uma noite inesquecível. Essa foto sem gente na frente não é nada. Sem a loucura de Messi explodindo, não é nada. O que define essa fotografia e o que ela conta é aquele momento vivido. Messi representou tudo o que foi o impossível acontecido naquela noite de 8 de março. Algo que nem se o fotógrafo quisesse, teria um preço. Não tenho nem ideia. Eu acho que se utilizasse para publicidade, teria muito, muito, muito... Não tenho nem ideia. Se fosse utilizada para publicidade, teria um valor astronômico. Mas é uma foto que não interessa ao clube fazer isso. E não se pode catalogar em um preço de publicidade. É algo que transcende o valor econômico. A maior obra de arte do maior artista que o Barcelona já teve. Se um dia perguntarem o que Messi representou para este clube, uma foto vai poder defini-lo. O mantra do Barça é ser mais do que um clube. Naquela noite do impossível, de 8 de março, Santiago Garcês conseguiu mais do que uma foto. Há gente que me disse que entra no Hall of Fame das fotografias do futebol. Teve gente que me disse que entra no Hall da Fama das fotografias de futebol. Não sei o que dizer. Não cabe a mim julgar. O orgulho é muito grande. E principalmente a satisfação de ver o que eu aprendi esses anos no clube. A visão que o clube transmite, que é mais que um clube, tem uma visão global, mundial. É o que eu tento mostrar com minhas fotografias. Uma visão global, mundial e em todo momento é o que eu tento transmitir com minhas fotografias.